Eita! E aí galera, Aids, tudo tranquilo? Eu sou o Manifacto de Jogos, voltamos aqui na jogatina detonada de Dead Island Hiptide junto com o Mano Michael. Eita aí galera, Aids, tranquilo? É nóis, voltamos aqui, a gente tá buscando um motor pra colocar no nosso barquinho. E já vamos fazer a acelada aqui, ó. Isso que é um jogo de cobre, cara. Eu vou desse, escolher uma arma tosca. Pega o botijão. Ih, não dá pra pegar o botijão. Ah, foi eu. Dá uma espirada aí, espera aí, espera aí. Dá uma verificada no mapa aí, vê se tem um botijão agora. Vamos fazer, vamos fazer a cena agora. Ixi, os caras estão te seguindo, mano. Espera aí, vou chamar eles aqui. Chamei. Aí, chamei. Nossa. Dentro das casas tem botijão vermelho. Deixa eu ver. Ah, vi um, vi um, vi um, é nóis. Vamos pegar aqui, já vou ir pra aí. Tô indo. Ah, graças a Deus, tô vindo, Thiago. Tô esforçando pra caralho, né? Nossa, tem um zumbi atrás de mim. Vou tacar aqui, ó. Calma aí, Mike, calma aí, não tira não. Deixa eu matar o zumbi aqui. Ixi, eles tão indo aí, cara. Deixa eu chamar eles pra cá. Ih, fodeu. Fodeu, vou subir aí em cima. Aí, é isso. Sabe aqui em cima que eles vão voltar. Vou subir aí em cima. Arregou mesmo, hein, cara. Arreguei, fortemente. Aí, aí, ó. Taca lá, Mike. Vai pegar em nós, cara. Vai, isso não vai não. Acho que não. Vai, vai. Espera aí. Pegar o taco. Eee, laia. Eee, se... Vai pra longe, vai pra longe. Vou atacar. Um, dois, três, e... Taca. Nossa, eu fui levei junto. Falei, falei. Que ia pegar em nós, essa fita. Ah, mas pelo menos levei os caras aqui. Morre engasgado aí, ó. Morre sufocado aí, ó. Morre aí sufocado. Seu bosta. Riu. Olha o teu cara pulando, falando. Riu. Riu. Derrubo os caras e vamos subir aí. Bora entrar no robô aqui. Cai na fita aí, malador. Cai aí, fica deitadão aí, mortão. Nossa, tá vindo 500. Vamos, 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 vamos. Isso aqui em cima, cara. Tô subindo, cara. Nossa, veio 700 caras, velho. Bora aí. Bora lá, invasão. Tinha que a bom. Oh. Que vai entrar em erupção. Fechei. Fechei. Pera aí, pera aí. Pera aí, que tem um botijão aqui. Sai, 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 sai. Boa, 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 boa. Nossa, tem dois gigantes. Sai, sai, sai. Sai. Ataca ali, ataca ali, ataca ali. Nossa, boa. Espera ele vir. Vai, Marco. Boa. Queima. 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 Você queira aqui nas pernas, aqui nas pernas, ó. Aqui nas pernas, ó. Morre. Aqui nas pernas, só nas pernas, velho. Nossa, eu tiro nas pernas, velho. Foda demais. Morre. Fazer a limpa, né? Ninguém é de ferro. Oh, tem mais um aqui, um mochileiro. Oh, tem que mover aqui a parada aqui, ó. Ah, completar a missão. Oh, peguei o Bolt Engine. Ixi, vou ter que dar cover aí, então. Oh, tem uma chave de fenda, nice. Oh, pega ali, o mapa ali, ó. Calma aí. Não sei o que tem nenhum mapa, sei lá. Não tem favor pra reparar a arma aqui dentro? Não. Vou pegar o mapinha, deixa eu ver o que é. Value world mode. Ok. Oh, tem a capa do jogo aqui, cara. Uns livrinho. O cara tá com o motor mesmo, sem dó. Tube tape. Tá ligado que essas fitas, esses bagulho que tu pega é pra, tipo, palpar? É pra dar upgrade, né? Vamos aqui, abre aqui pra mim, vai. Calma aí, deixa eu pegar umas armas melhores que eu tô aqui. Que o bagulho vai ser tenso, cara. É, eu também vou fazer isso, cara. Tenho medo, às vezes. Faquinha, talpada. Isso aqui, talpada. Isso aqui, aqui. Chave de fenda ali. Acho que tá bom. Beleza, eu tô vivão, cara. Dá só uma segurada aí na sua missão. Tu tá com o de beisebol. Vamos lá. Tô, beleza também. Cadê o Bolt? Tu leva? Levo, porque, né? Existe de força, né, cara? E você é meio franzino. É, negão bombado, né? Serve pra isso. Isso aí. Entrar aqui. Ó, abriu a porta das esperanças. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, mãe. Vamos que tu é, tipo, idoso agora, né? Perda. Vou limpando aqui a área. Ó, tem uma explosão de um chocabum ali, ó. Ó, tem uma explosão de um chocabum ali, ó. Ó, hein, tia. Oxi. Look out! Look out! Explosinho. Ó, tipo, deu uns tranquinhos pra frente. É. São todos, eles, eles têm ajuda. Que isso? É, fô, pen. Tá me dando cover? Tô. Por aqui. Bora, Michael. Bora. Só dando cover. Tem uns corpinhos ali. Ó, tem uma explosão lá atrás, cara. Eu vou levar o botinho. Eu tô com medo, eu tô com um pouco de medo aí, cara. Agora somos dois idosos. Dois inúteis. Ó, tem um aqui dentro. Ó o gordão. O gordão vai temer. Cadê ele? Aí, aí mesmo, aí mesmo. É, gordão. A vida não tá fácil, não, gordão. Não tá fácil, não. Vamos aí. Vai, cara. Deixa eu pegar a minha. A minha. Noice. Agora, vamos pular ele pra cá. Aí, ó. O negão acordando aí, cara. Boa. Nosso barquinho aqui, nois. Tranquilidade. É, cara. Agora tá... Agora tá como? Daquele jeito. O ponte bateu pra ciririii. Vem, boraquinhos, vem, boraquinhos. Bora, bora, entra aí. Bora. Eu vou dirigir, cara. Põe. Ó, tô dirigindo. Eu, tá mostrando aí? Muito, nossa, cara. Muito idêntico. Isso. Deixa eu abrir o mapa. Ah, o cara aí na frente. Aí, ó. Nossa. Ai, me mordeu. Vai, pô. Nossa, toma. Caralho. Sai de mim, cara. Aí, saiu. Beleza. E aí, cara? É aí, meu. É reto. É aí, meu. Vamos passar demais pro bagulho. É reto. Use o voo para encontrar um caminho para o jungle. Ok. Olha o cara, os caras correndo. Bora, bora. Ixi, a gente vai fazer um rolê gigante. Olha os caras correndo na aguinha. Ajuda aí. Me ajuda aí, me ajuda aí que tá... Ó, eu estou segurando um barco, velho. Direita. Esquerda. Mano, eu tô com fome. Eu vou passar no meio deles. Uou. E aí? Esquerda. Oh, mano. É easy left, easy right, mano. Tem que... Tem que me ajudar aí, cara. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí. Parou. Parou. Volta, volta. Vamos lá. Vamos voltar. E aí? Direita ou esquerda? Vai reto, vai reto. Ai, cai. Tá me pegando. Tô tomando, tô tomando. Cai, zumbi. Toma. Toma. Acho que a gente vai ter que descer aqui, ó. É, isso aí mesmo. Então vamos. Tá vendo? Eu marquei no mapa. É. Eu tenho que descer aqui, ó. É aí mesmo. Olha, tem gente aqui, tu viu? Nossa, velho. Moleque. Moleque. É sério. E aí, mano? E aí, porra? Não, não. Volta pra água. Volta pra água, pelo amor de Deus. Volta pra água. Tem muito cara aí, velho. E tem uns cara aqui atrás, ó. Bora pro arrebento. Pega bem Blade. Pega bem Blade. Caralho, o cara já tá cansado. Morri, cara. Morri, morri. Aperta a ganda, não? Caralho. Vamos, 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 bora, bora. Vamos, bora, vamos, bora. Nossa, tem mais um explosão, acho que acabou um aqui. Help me. Ai, caralho, travei. Pula. Por aqui, vem, vem, vem. Nossa, cara, olha a mulherzinha de... Aaaaaaah! Olha, tem armadilha aqui, olha. Tem armadilha aqui, olha. Meu Deus, tem cara aqui, cara. Vem, 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 vem. Meu Deus! Aê, carregou. Cidade, cara. Achei uma cidade aí. Vamos limpar aqui. Morre. Morri. Tu viu que eu te dei heal, né, cara? Tu viu, né? To no seu phone. Tu viu que eu te dei heal, né? Uhum. Te ajudei, cara. Morre Miséria Diacho É um carrinho Carrinho, carrinho Bora, partiu a bandeirinha Atropela, cara, mas ela atropela com vontade Com gosto, né? Precisamos ficar com ódio desses zumbis Oh, oh, oh Começou a chover do nada Nossa, velho Nossa, dramática agora, hein? Direita, direita Atropela Boa Ó Grosso Deixa eu ver o mapinha É aqui mesmo, para aí Na favela aqui Para aqui Vamos devagar aí, cara Devagar Para a gente ver o que está acontecendo Entendeu? Olha lá, ó Vamos dar um visor aqui Deixa eu ver onde que é É lá no meio da favela Vamos dar uma facada Vaca, velho Cai nessa porra aí Vai Cai aí Nossa Caiu com a cabeça Mas não morreu Rapaz Por enquanto, né? Deixa eu ver A gente vai ter que entrar aí dentro Aí no meio mesmo Vai vir, vai vir quem vem Vamos dar uma bicura É o bloqueio do Sparta Espancado Espancado Espero que seja algo bom Cansei 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 também Tô morto Bora subir Tem um cara ali, ó Vixe Eu acho que todo mundo vai se levantar aí Eu também tô achando Mas tem que passar, cara Vai ter jeito Tem um Botijão Bora, bora, bora Corre, corre, corre Aê Aô Pimpão aqui Ah, no mesmo lugar que a gente estava, né? É Aperta U aí Para dar um upgrade na arma O upgrade na skill também Master chip One hand Vai ser bom Quer saber Como funciona a mecânica de trocar o negócio É um clique, dois clique É dois cliques Tô trocando é nada Não Tá trocando nada, cara? Não Beleza Bom, beleza Saca, o maluco aqui Eu preciso de uma maneira diferente para o Henderson, amigo Porque não há nada mais dessa rua Você me dá um assistente agora E, espero que eu possa retornar o favor abaixo da linha É Há um amigo que pode te ajudar Mas ele foi embora por anos Você nem sabe se ele ainda está vivo Mas ele é um amigo, mas ele conhece a isla como a trás da cabeça de sua mão Tá Tá bom Quando saímos de comida Ele foi procurar alguma coisa de uma empresa Não é muito longe de ele Essa toda a área Foi sobreviver Aperto Então, como eu disse Ele poderia ser morto Ele poderia ser morto Tudo bem, cara Começa agora Um Vai procurar o Marcus Ele é o único que conhece Outro caminho para o Henderson É Então, como a estrada lá estava bloqueada A gente tem que achar esse Henderson Que ele manja da ilha É Certo? Vamos lá Look for the missionary Mas a gente vai encontrar o Manon Henderson No próximo episódio, né, cara É, cara É Isso daqui é muita epicidade para um vídeo, né A gente tem que dividir Senão o YouTube buga, cara Isso foi muito épico Todos os vídeos Então Se você gostou Não esquece de dar seu hit com da Vitória Para ajudar o canal Dá um joinha mais favorito Compartilha nas suas redes sociais É novo no canal Se inscreva-se Vai no site Sou de jogos.com E a gente volta na próxima Jogatilho Então tá certo Falou Falou